Menino do Rio, quatro tempos, um, tá, ti, ti, tá, um, tá, ti, ti, tá, pegou, faz uma brincadeira assim, um, tá, ti, ti, tá, tira o dedinho e depois põe ele de volta, um, tá, ti, ti, tá, seguindo o Fá com a sétima maior, eu vou fazer a mesma coisa entre com ele e o Fá menor com sexta, um, tá, ti, ti, tá, um, tá, ti, ti, tá, então no Dó e no Fá maior que fica menor. Lindo E eu me sinto enverteçada Correndo o perigo E seu olhar É simplesmente lindo Mas também não diz mais nada Menino bonito E então Eu quero olhar você E depois Ir embora Ah, 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 ah Sem dizer O porquê Eu sou Se calma Ah, 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 ah Lá está olhando Lá está olhando Pra você Que é um recente Me fez de certo Yeah Correndo o perigo E seu olhar É simplesmente lindo Mas também não diz mais nada Yeah Menino bonito E então Eu quero olhar você E depois E depois Ir embora Sem dizer o porquê Eu sou cigana Basta olhar pra você Menino bonito Menino bonito Menino bonito Menino lindo Enquanto eu aprendo a tocar outras músicas Eu ensino o que eu já sei Que nem essa